Fala, galera! Bem-vindos ao canal Tio Lucas e Laila Show! E, gente, eu sei que a Laila vai me trollar. Eu tenho certeza! Por isso que eu já tô começando esse vídeo aqui sem ela. Sim, hoje a gente tem gravação. Mas ontem, a Laila esteve aqui em casa. A gente gravou vários vídeos pro meu canal, o canal do Tio Lucas. E eu acabei de perceber que tem uma carta aqui no meu estúdio. Olha só o que tá escrito aqui na frente. Abra apenas com a sua amiga Laila. Eu acho que é uma trollagem dela. Ela quer me trollar, gente. Sabe por quê? Porque esses dias a gente trollou ela aqui no canal. Então eu acho que agora ela vai começar a querer fazer vingancinha, sabe? Eu vou ligar pra ela e vou pedir pra ela vir aqui. E eu vou falar pra ela que não tem trollagem comigo, não. Que ela não vai mais me pegar em trollagem nenhuma. E aí ela vem aqui, a gente grava. Enfim, vou ver com essa carta aqui, né? Pera aí que eu vou ligar pra ela. Eu acho que é ela mesmo, tá? Que mandou essa carta. Mas eu vou até perguntar aqui pro Jean se foi ele. Jean, foi você que deixou essa carta aqui? Não. A gente tá achando muito estranho. Óbvio que foi a Laila, né? Pera aí que eu vou ligar pra ela. Vou pegar meu celular aqui. Vamos ligar. Oi, o que você quer? Alô, Laila! Cadê você, queridinha? Na minha casa, deitada na minha cama, hein? Assistindo uma série. É, então eu tenho que te falar uma coisa. Corre aqui pra casa, tá? Porque eu sei que você quer fazer uma trollagem comigo. E tem uma carta que você deixou aqui. Mas você não vai me pegar não, tá? Pode vir aqui que eu quero ler o que tem nessa carta. Trollagem? Que trollagem! Sim, tem uma carta aqui. E tá escrito na frente da carta assim. Que só posso abrir essa carta com você aqui. Então pode vir aqui. Não quero nem saber. Mas eu não tô sabendo nada disso. Tá bom, Laila. Você acha que você vai me pegar na pegadinha da Laila? Sim, mas não tem nenhuma pegadinha. Mas eu vou pra aí, então. Corre que eu quero abrir essa carta que eu tô curioso. Tá. Vem, vem logo. Tchau. Tá, tô indo. Gente, agora eu vou esperar a Laila chegar. E eu quero descobrir o que é isso aqui, ó. O que é essa carta? Bora, vou esperá-la chegar. Gente, acho que a dona Laila chegou, não é mesmo? Atrapalhou minha série, o que é de tão importante? Me filma, nem quero aparecer, nem me filma. O que é essa carta? Abra apenas com sua amiga Laila. Sim, quero saber. Eu sei que é uma pegadinha. Eu sei que é uma trollagem que você quer fazer comigo, Laila. Não sou eu não. É sim. Não sou eu? É sim. Eu te juro que não sou eu. Eu não sou eu, eu te juro, Lucas. Apareceu aqui em casa. Eu te juro pelo nosso canal, Tio Lucas e Laila Show. Eu te juro que não sou eu. Mas tu não arrumou teu estúdio? Não, arrumou teu estúdio? Eu arrumei, mas... Não. Exato. Como é que apareceu agora? Mas quem que entrou aqui em casa? Ah, mano, abre logo. Ah! Então, foi o Jean? Não. É pra abrir do jeito Laila ou o jeito pacífico? Não sei, vai que tem uma bomba aí dentro. Então é um jeito Laila. Agora é devagar. Agora é devagar. Ai, que tá grudando, vindo, né? Lê em voz alta. Ah, 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 ah. Tio Lucas. Peraí, vamos ver se a gente reconhece a letra, a gente reconhece a letra do Jean. Não. É da tua mãe? Não. A letra da mamãe é ilegível. Ui, vai. Cadê? Tio Lucas e Laila, no ano passado vocês brincaram comigo na série. Agora resolvi desafiar vocês. Querem saber quem sou eu? Se sim, desçam até a garagem. Assinado Ziggy. Ziggy? Só tem uma série que teve Ziggy. Eu quero Ziggy. Ze... Ah, é a série. É a série. Revelei. Revelei e do Lucas, acabei com o segredo da tua série. Não acredito, Nádia. Não, na série parecia que era eu, parecia. É, não era você. Porque eu era um personagem, óbvio. Era um personagem. Gente, peraí, calma, vamos explicar. Lá no meu canal, a gente fez uma série no passado que tinha o Ziggy, mas era um personagem, entendeu? Personagem. E quem interpretou o Ziggy foi a Nádia. E agora, mãe? Não sou eu, não. Mãe. Mãe. Tá, calma. Eu vou esconder a minha beleza naqueles panos pretos. Jamais, querido. Mãe. Mãe. Tá, então alguém tá brincando com a gente. Mas eu quero descobrir quem é esse Ziggy. Desçam até a garagem. Desçam até a garagem. Mas vai ter que ir nesse frio? Eu tô com frio. Acho que a Laila tá com... Eu tô congelando. Mesmo? Vocês dois vão ficar aqui? Eu vou ficar. Eu vou filmar com vocês. Tá, então a Nádia filma. E nós vamos. E a gente vai e o Gen vai preparando o jantar. Não sei, ele vai pro quarto dormir com ele. Tá, vamos lá, gente. Vocês vão de elevador? Não vão de escada? Não. Elevador. Elevador não. Elevador não. Ai, não sei. Agora eu vou... O que é isso, mãe? Eu vi o Ziggy. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Pelo amor de Deus. Eu vi. Eu não vi. Eu não vi Ziggy nenhum. Eu vi. Eu vi. Eu me assustei. É de noite, mãe. Para de gritar. Eu me assustei, caramba. Você vai ser expulso daqui. Vocês estão pensando que eu tô brincando, né? Que eu tô drogando. Claro que sim. Gente, eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. Ele tá... Bora. Ele tava na escada. Sobe a escada. Gente, ele tava na escada. Gente, sobe a escada. Ele tava na escada. Ele tava na escada. Eu prometo pra vocês. Gente, eu não tô trolando. Eu não... Gente, ele tava na escada. Bora lá. Bora lá. Aí ele vai sumir. Bora lá. Deixa eu te pegar ele. Gente, eles não tão acreditando em mim. Vocês viram. Vocês viram. Vocês não tão acreditando em mim. Gente, eu acabei de mostrar pra eles o vídeo. Tá vendo? Eu não menti. Tá vendo? A galera viu e eu vi. Gente, foi mesmo. Eu tô rindo de nervoso. Mas eu acho que agora eu não vou rir mais. Ai, agora... Ah, mas o que ele quer na garagem? Laila, vai ali. Vê se ele tá lá. Não, sozinha. Não, sozinha. Não, sozinha. Não, calma. Vamos fazer o seguinte. Gente, olha só. Calma. Ele falou na carta disso pra gente vir aqui pra garagem. Então eu acho que ele vai vir aqui. Vamos esperar aqui. É. Ai, não sei. Bora entrar no carro. Acho melhor que o carro sentado. Tipo, sentado que em pé, apontado. E se ele aparece? Vai fazer o que dentro do carro? A gente se tranca e fica fechadinho aí dentro, protegida. O que vocês querem fazer? Vocês querem entrar no carro ou vocês querem ficar aqui? Eu ficaria aqui fora esperando. Eu quero ficar dentro do carro porque esse vento tá frio. Tá bom. Se ele vai aparecer, mano, a gente espera sentada, né? Porque é melhor. Peraí. Você precisa ouvir? O que? O carro tava aberto. Tá aberto? Gente, entre. Tu não esqueceu aberto? Não, entra. Entra, entra. Só entra, mãe. Entra, entra pro outro lado. Eu não. Tá apertado lá. Entra. Entra. A gente tá quentinho aqui. Peraí, calma. Eu vou trancar o carro. Ai. Tava aberto o carro. Eu nunca deixo o carro aberto. Tem certeza? Tem certeza. Eu acho que... Eu acho... Eu não sei o que que eu acho, gente. Eu tô ficando com medo. Sério, real. Porque isso aqui não é legal. Não, gente. Alguém entrou no meu carro. Sério, alguém pegou... Alguém entrou, alguém abriu, alguém... Vamo ver se não tem nada aqui. Sim. Peraí. Vê aí, Laila. Aqui. Aqui, a carta que você pegou. Vê aí se não tem nada escondido. Peraí. Nada aí? Nada aqui. Eu tô começando a ficar nervoso e com medo de verdade. Porque quando eu fico nervoso eu dou risada. Mas agora não tá mais... Ai, meu Deus. E quando eu tô nervosa eu grito. E grito bastante. Vocês viram ali na hora. Achei. Achei o quê? E sala aqui já? Não. Olha aqui. Olha aqui. Siga aqui. Siga. Ai, abre lá. Vai daqui que eu seguro o celular pra você. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu não quero abrir. Ai, não. Abre. Abre logo. É outra carta. Peraí. Então tá rolando enigma. É um enigma. Só pode. Uma carta aqui, uma carta lá. Ai, é um enigma. Sabe? É uma rasgada. Mas relevo nessa parte. Não tem problema. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô com medo. Eu tô olhando pra todos os lados toda hora. Eu não quero. Tá bom. Desvende. Esse enigma. É um enigma. Tô falando. Encontre a primeira pista sobre quem é o Zig. Tu procurou a roupa do Zig lá na tua casa? Não. Não? Ai, gente. Ai, gente. Tá bom. De onde o sol se põe, conte 6 e suba 12. Que, que, que... Ninguém é esse. Que suba 12. De onde o sol se põe. De onde o sol se põe. Onde é que o sol se põe aqui, Lucas? Tá lá. Não é melhor a gente sair do carro? Ai, eu tô com medo. Não, eu não quero sair daqui não. Ai, deixa eu... A gente vai ficar trancado aqui dentro? Sem nada. É, pelo menos a gente tá protegido. Não, bora. Vamos sair. Calma aí. Deixa eu botar aqui as coisas e aí a gente vai carregando a cozinha. E que tal a gente ir lá pro apartamento e a gente tenta desvendar esse enigma de lá? No apartamento? Não. Ai, gente. Eu não tô querendo ficar aqui embaixo, não. Ai, calma. Ai, gente. Ó, vou trancar o carro. Tá vendo, ó? Tranquei. Eu sempre faço isso. Lucas, vai você primeiro. Ah! Ai, meu Deus. Ai. Quase cair aqui. Vai. Qualquer coisa. Vai. Vai. Bora, bora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fica olhando se ele não vai aparecer por ali. Peraí. Bora ver a pista. Ver a pista. O sol se põe. Ai. Que lado o sol se põe, Lucas? Tu tá morando aqui. Eu não moro mais aqui. Eu acho que é pra cá. Pra cá? Por que eu não olho essas coisas? Lucas, pega. Fica de olho. Porque se ele vir, a gente vai correndo. É. Não. A gente tem que correr pra agarrar ele, gente. Pra tirar a máscara. Ai, gente. Eu não tenho coragem. Então, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu e a Layla, vamos ficar aqui. Você vai lá e tira a máscara dele. Pode ser. Não, é vocês. Meu Deus. De onde o sol se põe, conte seis. Seis o quê? Seis o quê? Suba doze. Então, primeiro a gente tem que contar seis. O sol se põe pra lá. Não. Primeiro tem que saber onde o sol se põe. O sol se põe pra lá. Pra lá? É. De onde o sol se põe. Ou seja, ele se põe de lá. Então, de lá em diante. Então, é pra cá. Conta seis. Mas é seis o quê? Seis passos? É. Seis. Não, mas seis passos por quê? Que a gente não sabe de onde em diante. Meu Deus, ele tá ali. Meu Deus, eu sei que esse homem aqui era o Zig também. Não é? É um bototeiro. Eu pensei que aquele homem ali já era o Zig. Já dá um grito na cara do homem. Tá, calma. Olha só. Seis. Será que não é seis apartamentos? Já sei. Se tu falou, olha. De lá pra cá. Conte seis. Seis blocos. Que inteligente, né? É verdade. Vamos procurar. Bora. Então, seis, ó. Um. Esse aqui é o dois. Aí, depois, esse aqui, ó, da frente é o três. Aqui. Quatro. Quatro ali, ó. Tá, olha. Bloco cinco vai ser esse, pelas minhas contas. Aí, o bloco seis deve ser aquele ali, ó. Bloco N. Tá vendo? O N ali, ó. Tá. Então, ó. De onde o sol se põe, conte seis. Conta vocês. Seis. Suba doze. Subi a escada. Doze degraus da escada. Doze andares não é. Doze apartamentos não tem como a gente subir. Doze apartamentos. Então, bora subir. Você sobe lá. Bora lá. Estamos aqui no bloco N. E se ele estiver lá em cima, esperando a gente pra dar o bote. Ai. Ai, é nossa chance de vestir nossa roupa de coragem e tirar a máscara dele. E você vai ser a primeira. É. Tá bom. Vamos. Como? Eu vou atrás. Porque eu sou a mais corajosa. Vamos contar doze degraus e vamos subir. Tá. Juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Tá indo. A gente tá vendo ali. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Olha, eu tenho outro fosso. Só se ele estiver ali. Ai, não. Vou ver mais. Dez. Onze. Doze. Ai, peraí. Vocês vão abrir logo ou vocês vão descer? Acho que a gente tem que ver. Vou guardar tudo isso aqui que pode ser. Ai, meu Deus. Ai, desce, desce, desce. Ai, eu... Não, é... É... É sensor. Tem que se movimentar, tá? Bora lá. Bora lá. Ai, meu Deus. Se você chegar até aqui, uma letra do meu nome você pode descobrir. Uma letra do nome a gente pode descobrir? Mas como é que a gente vai descobrir? Não. Ai, não. Mas se você chegar aqui, uma letra do meu nome você vai descobrir. Tem que ser alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui? De letra? Não. Não tem nenhuma outra pista pra ir pra um outro lugar. Então acho que a gente pode ir pro apartamento agora. E ver se a roupa do Ziggy. Porque se a pessoa teve a audácia de deixar uma carta lá, ainda pegar a roupa que tava lá... É provável, mano. Porque como é que ele tá andando com essa roupa por aí? Então... Bora, vai sair daqui. Ai, meu Deus. Bora, bora. Bora. Meu Deus. Gente, ó. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Bora, bora. Bora, bora. Vai lá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá vindo, gente. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre. 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 Eu vou desligar aqui no verão, não? Ai, gente. Tô morta. Ai, pelo amor de Deus. Ai, gente. Meu Deus, o que que aconteceu? Vocês estão pálidos. Mano. Mano do céu. É rir pra não chorar, né? Ai, gente. Tu não tem noção. Tem no... Não, calma. Pera, vai ver. Vai ver a roupa. Vai ver se a roupa tá lá. Pera aí, já te explica. Aqui é onde eu guardo os meus figurinos, ó. Entendeu? De coisa de série, de vídeo. É, ele pegou realmente a roupa daqui. Audacioso, né? Mas em que momento se eu não sair de casa? Eu não saía de casa. Quando você tava dormindo. Olha a mano. Tem que ver a segurança aqui. Uhum. Tem que mesmo. Tem que ver a segurança aqui. Tá, e pera aí. A gente tem que descobrir pelo nome, letra, não sei o que lá, entendeu? Falou como é que tava a carta. Se vocês chegaram até aqui, uma letra do meu nome... Vão descobrir. Vão descobrir. Ai, não sei, gente. Não sei, não consigo pensar em nada. Tô nervosa, tô com medo. Agora que... Pensando que essa pessoa entrou aqui dentro. Enquanto eu tava dormindo. Ai, agora eu já tô... Sério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até agora eu tava levando meio que na brincadeira, mas agora eu fiquei com medo. Não dá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os comentários do vídeo aqui do canal, o tio Lucas achou tá aberto? O YouTube tá deixando aberto? Às vezes sim, às vezes não. Gente, se estiver aberto, pode comentar aí o que vocês acham sobre essas pistas. Principalmente a última pista, porque a gente não faz a mínima ideia. Sim. Algum nome, alguma coisa com a letra que eu não sei qual é. Não sei, gente. Que letra que vai ter lá? Eu não vi nenhuma letra lá. Ah, cadê a letra? Então... Se tiver fechado os comentários aqui embaixo, a gente coloca uma postagem na comunidade. A comunidade vai tá aberta e vocês comentem lá. Então corram lá pra comentar o que vocês acham que é e se... Ajuda a gente, né? É, e se aparecer mais alguma coisa estranha... A gente grava pra vocês. A gente grava a segunda parte disso. Porque, gente, eu não consegui... Sério. Eu acho que acabou por hoje. Ajudem a gente e qualquer coisa a gente volta. Então super beijo, galera. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.